Ela chega depois da sardinha É um lance que o cara dá Parece a sardinha A sardinha chega primeiro, depois a sardinha entra Aí o senhor chega Aí o senhor arreia seu material Isso aí o senhor vai pescar O senhor pesca pré-mar Quando é no resto da água Pra fazer outra pré-mar Aí o tempo que o senhor vai, porque era pro senhor pescar de novo O senhor passa o tempo todinho tirando isso aí Ninguém sabe de onde vem não Não sei de onde vem não Você que vem da água doce, mas é atentado demais Se eu passei, olha É dia, tem vezes que passa Que vem de boca a boca Duas mil braças, mil e poucas braças de rede De boca a boca Fazer a costeira aqui de fora a fora Isso aqui tu luta demais O cara que é um pobre Às vezes quando quer dar o peixe Aí ele chega empatando Aí o cara dá um lance Pega duas, três pescadas Aí depois pronto, acabou A maioria do tempo que o cara passa Quando tá dando peixe é empatado com ela Aí quando ela vai embora Que ela vai morrendo Que ela vai embora Aí a hora que o cara Aí quando o cara quer matar o peixe O peixe também já foi com a sardinha de fora Então tu acaba pegando menos peixe também Claro que o cara Em vez do cara Quando o cara Se o cara chegar Que ele pegar Se for o lance do cara pegar Às vezes quando tá passando o peixe Quando a sardinha boia Aí ela vem junto Aí ela engata na rede No material desse aqui Que ela engata Nesse malhão aqui Ela engata no material Ela engata no material desse aqui O que que ela faz com o material dessa? Ela fecha o material todinho Não tem? O material desse aqui é Trinta e poucas braças Trinta e poucas maias aqui Não tem? O material desse aqui Dá com a quatro braças Aí o que que ele faz? Ela engata Ela fecha ele todinho Aí o que vai acontecer? Aí o peixe O que que faz? O peixe não pega ele Tem como o cara pegar ele Por causa disso aqui Isso aqui Isso aqui Depois que ele entrou Isso aqui foi de um tempo pra cá Depois que isso aqui entrou Já foi Aí a pescaria Quando quer dar o peixe Ela entra Aí quando o peixe sai Que a sardinha vai embora Aí que ela vai embora também Aí o peixe também afasta É o tempo que o verão chega Aí o peixe afasta Aí o pobre começa a sofrer de novo Aí o cara vai lá na frente Chega no sindicato Em alguma coisa Pra querer alguma coisa Aí que que ele saça Olha Taca no cara É isso aqui Aqui hoje em dia Pra nós aqui Sorte daquele que mata Dez, vinte, trinta, quarenta Com agora se deu Já não matei uns peixinhos Sorte desse Já reduziu muito aí A renda de vocês? Reduziu? Ave Maria Cara, cê tô te falando Tá difícil o negócio, né? Tem marezada de neguinho passar aqui, ó Carregar um barco Carregar um barco de quatro mil, cinco mil reais Só pra carregar um barco E um vale de cada um negro é trezentos reais, quatrocentos contos Aí é quatro negros, aí quatrocentos contos Cada um, aí o patrão leva quinhentos, oitocentos contos Que um patrão pega, né? De vale Aí o que acontece Vai dar cinco, seis lances Só garra isso aí, ó Só garra esse bichinho aí, ó Aí o cara vai embora de novo Aí essa despesa do barco já foi Mil, dois mil, três mil já foi Aí vem de novo Torna topar isso aí Aí o cara passa Três, quatro záguas Aí bota no caderno lá, ó Doze mil, quinze mil Só de despesa Por causa disso aí, ó O peixe dando Mas o cara vai jogando na rede Ela vai entrando na rede A rede não senta pra pescar A rede boia tudinho Porque ela engatou na rede todinho Tô lhe falando Isso aí não dá pro cara Isso aí, ó Esse daí Isso é uma tentação na vida do pobre Como é teu nome? É o Paulinho É lá de pé da raposa lá Tu é da raposa, né? É, senhor Como é teu nome completo? Meu nome completo é o Paulo Céu Freitas Diniz Beleza Só pra deixar de registro Beleza Obrigado Obrigado Obrigado